Olá, meu nome é Pabllo Vilaça, eu sou crítico de cinema e criador do site de cinema e cinema, fundador do site de cinema e cinema. É, e eu sou a Nina Vilaça, a filha do Pabllo. A gente viu o Coringa 2, Coringa Deliro A2. Quando o filme acabou, eu lembro que eu perguntei pra você assim, você primeiro sempre perguntou o que eu tinha achado, e eu falei assim, eu não sei dizer ainda, eu não sei dizer. E aí eu perguntei, o que você achou? E você me falou um negócio que eu achei bem interessante. Você lembra o que foi? Qual foi o ponto? Eu acho que essa é a questão do Coringa 2, acho que esse é o principal problema do Coringa 2, qual que é o propósito do filme? É só pra esclarecer, não vai ter spoiler nesse vídeo, tá? É um vídeo, pelo menos se for ter spoiler a gente avisa antes, mas é sem spoiler. É, só resumindo, pra quem não sabe, o Todd Phillips, que é o diretor do filme, com o roteirista junto com o Scott Silver, ele decidiu que nessa continuação ele ia fazer um musical. Então o filme, ele, 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 é isso, ele tem sequências musicais. Com a diva Lady Gaga. Com a diva Lady Gaga. Mother. E é, mas é aí que vem a questão. É, eu gosto da Lady Gaga como atriz, já elogiei a Lady Gaga em várias coisas que ela fez como atriz. Eu acho que esse é o primeiro filme que eu vejo com a Lady Gaga. Você não viu Nasce Uma Estrela? Você ainda não viu Nasce Uma Estrela? Não. E o, o, gente, House of Gucci? É. Você também não viu? Não. Que fã de Lady Gaga é você? Eu, eu escuto as músicas dela, eu tava escutando as músicas dela agora, tá? Ela é a minha sexta artista mais escutada de todos os tempos. A sexta? É. Pois é, mas se você é fã, você tem que ir ali, é uma vergonha, minha filha não ter visto... Ah, eu sou poser, perdão. Tá bom. Mas ela é muito boa atriz. Ela realmente é muito boa atriz. Ela é intensa, ela cria o personagem. Ah, não, eu assisti a American Horror Story, claro. Não, a quinta temporada. Que isso eu não assisti, a American Horror Story. Ela tá na quinta temporada. E tá bem. Eu não gosto da quinta temporada, mas... Mas ela tá bem. Pois é, então. E aí... E chuchu. É isso aí que vem a questão. Que é o fato de que... Sem dar spoiler, eu não quero dar spoiler, mas assim, a presença da Lady Gaga, ela faz a Harley Quinn, que é a personagem que nos outros filmes da DCA, a Margot Robbie fez. Mas aqui, o mais gentil que a gente pode falar sobre ela... Não, aliás, não. Ela não tá mal no filme. O problema é que ela não é uma personagem. Você sente isso? É, tipo... Não tinha ponto... Não tinha um porquê ter ela. Ela não... Exato. Ela não... Não existe um motivo... É difícil falar sem dar spoiler, né? Depois eu vou escrever sobre o filme e eu vou ter um pouco mais de liberdade pra falar e tal. Mas basicamente é isso, assim. Primeiro que ela não é uma participação tão grande, digamos assim. E mais do que o fato de ser um papel menor. Porque às vezes, mesmo num papel menor, um ator pode impressionar. É que ela não tem com o que trabalhar. Não oferece pra ela um personagem. Não oferece pra ela o que fazer. E os números musicais? O que você achou? Como espetáculo, assim? Como assim? Em termos de coreografia, de... Ah, eu achei muito legal. Mas é isso, de novo. Ele... Não era, tipo... Uma coisa que agora faz sentido. É isso. Tipo... O seu argumento vai ser sempre esse? É, sabe? Mas... Eu achei legal. Achei que, tipo... Em relação a... Coreografia e essas coisas. Foi legal. Mas, de novo, não tinha motivo pra... Pra fazer um musical. Eles não usaram de uma forma que seu musical agregava alguma coisa. Isso eu concordo. Porque eu acho que a ideia que eles tiveram com o musical é a de que os números musicais, eles podiam ser subjetivos ou não. Ou seja, eles podiam se passar na mente do Coringa e da Harley Quinn, ou eles podiam estar cantando o mundo real e os outros personagens vendo que eles estão cantando. Isso varia ao longo do filme. Mas a ideia é que, quando há um número musical, não é o Arthur Fleck que está cantando. É sempre o Coringa. E sempre a Harley Quinn. Então, assim, em teoria, isso é interessante. Ah, então, pra manifestar, né, o outro lado desses personagens, esse lado mais insano dos personagens, através da música. O problema é que as músicas não fazem isso. Eu acho que são números... Eu discordo, por exemplo, eu acho que, em termos de coreografia, eu acho que não existe algo... Eu não amo a coreografia, mas, tipo... Visualmente... Ah, os cenários são muito legais. Eu acho que isso é uma coisa que eles fazem, assim. Eu vou ter que ficar virando pra trás pra te olhar. Os cenários... De novo, sem dar spoiler, mas à medida que vai avançando, os cenários que passam números musicais, eles vão ficando um pouquinho mais... Sofisticados, mais... Eles vão ficando com mais elementos, vão ficando mais interessantes visualmente. Mas, em termos de coreografia, dança, essas coisas, ele não faz nada. Ele não tinha, praticamente. Em termos de posicionamento de câmera e aquilo, assim, você corta os personagens daqui pra cá. Porque eu preciso fazer um musical que você tá mostrando o personagem daqui pra cá. O único momento que eles mostram realmente o personagem mais de corpo inteiro é o momento que eles fazem uma homenagem... Não sei se é uma homenagem, mas uma referência ao programa do Sony e da Cher, do casal que a Cher tinha com o Sony na década de 60, 70. Mas, fora isso, são extremamente desinteressantes. E aí é uma questão... Já, pessoal, é subjetivo isso, né? Não vou falar que isso é um problema do filme, porque é uma questão de gosto pessoal. Mas eu achei as músicas, eu mesmo porre. A boa parte delas, assim... Normalmente são versões de músicas clássicas, mas... Primeiro que... Ou, às vezes, elas são óbvias demais do que elas querem dizer, e, de modo geral, em termos melódicos, eu acho que elas não trazem vida pro filme. É isso, Nina. Eu acho que... Quando você me perguntou o que eu tinha achado do filme, e uma das minhas dificuldades em dizer o que eu tinha achado do filme, eu achei o filme sem vida. Eu achei o filme... Que foi um filme que ele foi feito, parece que sem prazer, e dá pra gente ver que ele foi feito sem prazer. Você sentiu algo assim? Eu acho engraçado, você terminou o filme, você falou que tava até com dor de cabeça. Não, mas isso aí é problema meu, não é do filme, não é do filme. É que eu... Eu tenho muita dor de cabeça. Eu achei que era do filme, porque quando você falou que tava com dor de cabeça, logo que o filme acabou, eu falei assim, porra, eu tento totalmente ficar atado com dor de cabeça, porque o filme... É isso, é um filme... Sabe, ele parece que ele vai sugando a nossa... Eu senti isso, ele vai sugando meu... A minha fonte de vida, assim, eu fui perdendo. Isso era eu, na verdade. Era você que tava sugando a minha fonte de vida, então... É porque... Meu vampirismo, sabe? Eu tava atribuindo ao filme. Mas é um filme, é isso, ele é sem vida, é um filme sem vida, é um filme sem prazer. E uma outra coisa que eu acho interessante, e eu não sei se você concorda, a impressão que eu tenho é que o Coringa 2... Detesta o Coringa. Não é, então... Não é mais literalmente, né? Agora... O que você acha, outra coisa? Aqui, a gente vai... Eu não sei se isso seria um spoiler. Não, ainda não, ainda não. Mas, assim, o primeiro filme, ele foi acusado muito de ser, assim, um chamariz pra incel. Né? O que que ele fez? Você é incel? Todo dia eu descubro uma coisa nova sobre você. Eu sou um incel, só que eu respeito as mulheres. Todo dia eu descubro uma coisa nova sobre você. Impressionante. E muita gente, inclusive, é um medo bobo, assim, ah, que o filme vai provocar violência, que os incelos vão se sentir empoderados. Na minha crítica mesmo do primeiro filme, eu falo isso, assim, eu acho que é um filme que ele é... O Todd Phillips me parece um diretor tão juvenil, no jeito dele pensar, que isso não traria problema, porque é isso, assim, ele... A solução pra ele é aquela coisa adolescente, anarquia, né? Ou como é que a gente vai fazer, resolver os problemas do mundo? Através da anarquia, através de botar fogo em tudo. Ele não sabe nem o que ele tá fazendo. Assim, ah, ele mostra, por exemplo, no primeiro filme, que o problema do Arthur Flex é que o Estado deixa ele na mão, ele tinha o apoio do Estado em relação a oferecer medicamento, oferecer acompanhamento psiquiátrico, o Estado tira isso, faz corte, tira isso, e aí ele enlouquece de vez, mas ao mesmo tempo, em vez de reconhecer a importância do Estado nisso, a solução é botar fogo em tudo. É, quer dizer, acabar com o Estado. E aí veio esse medo de que o filme pudesse ser uma... Enfim, fomentar a raiva dos incelos, e como eu falei, não. Mas a impressão que eu tenho é que o Todd Phillips, diretor do filme, ele ficou com essa cabeça. Acusaram o meu filme de ser um filme chamariz pra incel. Então, eu vou rejeitar esse público, eu vou punir esse público, eu vou punir os... Você falou um negócio desse comigo, e aqui eu sou obrigado a dizer, nós vamos entrar um pouquinho em spoiler, não é algo importante, eu acho, ou talvez seja, mas assim, aqui é um avisozinho de spoiler, tá? Mas você me falou um negócio em relação a... A Harley Quinn, a Lady Gaga, e a relação dela com ele no filme. É, que eu falei que, tipo, eles deixam ela meio que como uma interesseira, o que só reforça essa coisa, que em Céu adora falar de que mulher é tudo interesseira, eu odeio mulher, nenhuma delas me ama pela minha personalidade horrível, e como eu não tomo banho, sou fedorento, elas todas querem o meu dinheiro inexistente, e a fama que eu não tenho, mas elas querem a minha fama. É isso, é uma filosofia assim, né? Começar, o incel, né? Celibatário involuntário, é o Virjola. Mas é o Virjola que, além de tudo, ele, nesse filme, ao mesmo tempo que ele rejeita, é meio assim, a desconfiança que o incel tem em relação às mulheres é justificada, as mulheres realmente são manipuladoras, elas são... É, fica com essa coisa inteira, de, nossa, ela tá manipulando ele, o assassino, o ser... Tipo, o cara que matou seis pessoas, ela tá manipulando ele. Ela é pior do que ela. Porque ela é uma mulher safada. Lady Gaga, por que você odeia nós homens? É isso, é isso. A impressão que você tem ao final do filme, é que o filme tá meio dizendo isso, assim, ele, exatamente isso, ele matou seis pessoas. Mas ela é pior do que ele. É. Porque ela é maniqueísta. Ela mata a alma dele. Ela mata. Ela tá sugando a alma desse pobre assassino. Porque ela é mulher. E mulheres têm esse poder de sugar sua alma, se você não já sabia. É isso. É por isso que eu falei no primeiro, que ele é adolescente, o Todd Phillips, assim, mesmo quando ele tá tentando rejeitar o público em céu, ele acaba acidentalmente, de certa maneira, enfim, reforçando estereótipos que esse público abraça. É um filme problemático. É um filme isso. É como a Nilo falou. É um filme sem propósito. Chega um final do filme, a sensação é assim, pra quê? O que esse filme acrescentou primeiro? E não é simplesmente, porque tem alguns filmes que na continuação de filme que fez sucesso, que a gente já tem que entender. Fizeram isso, estão contando a mesma história, só pra ganhar mais dinheiro. Mas esse é um filme que, sinceramente, assim, a impressão que eu tenho é essa, que ele detesta o Coringa, e que até nesse sentido não tem razão, porque a continuação aproveita o sucesso do primeiro e faz de novo. Mas você vê assim, tá fazendo de novo, porque o primeiro fez sucesso, e a gente quer repetir aquele sucesso. Aqui não. Aqui a impressão é que ele quer botar fogo de novo, aquela coisa adolescente. Vamos botar fogo em tudo. Vamos botar fogo no Coringa, vamos botar fogo nos fãs, vamos botar fogo no estúdio. Mas não de uma maneira interessante. Não, porque poderia até ser interessante. Falaram, ó, o diretor enlouqueceu. Ele quer destruir tudo, e o estúdio ainda pagou ele pra destruir tudo. Mas ele não consegue nem isso, ele não consegue tornar interessante. Eu fiquei bem, bem, bem desapontado com o filme. Normalmente, quando eu... Eu gosto muito da Lady Agha. Eu amo a Lady Agha. Eu acho que eu não tinha percebido isso. É o amor da minha vida. Mas toda vez que eu vou assistir algum filme que tem, tipo, alguma celebridade, assim, eu já fico meio tensa. Tipo, Lady Agha, que não é principalmente atriz. Ela é mais... Ela trabalha mais como cantora. Só que eu sei que você acha ela boa atriz. Eu só tinha assistido American Horror Story com ela, então eu não sei direito sobre... Não sabia direito como que ela atuava. Então toda vez que eu assistir algum filme que tem isso, uma celebridade muito grande, eu fico já meio tensa. porque é isso. Eu acho que seria uma coisa mais, tipo, ó, temos tal celebridade. Ignora que o filme não é tão bom. A gente tem tal celebridade. E aí eu sempre já assisto meu... Eu entendo. Não, eu acho que o propósito de eles calarem Lady Gaga e anunciar... Foi apelar pelos gays. E anunciar porque ela é... É a mãe dos gays. Você não sabia que a Lady Gaga é a mãe dos gays? É coisa de fandom, eu não acompanho. Não, isso aí não é questão de fandom. Isso aí é que todo mundo sabe que a Lady Gaga é a mãe dos gays. Ela inventou a homossexualidade. Registrado isso. Olha, outra coisa que eu não sabia. Estou já aprendendo uma coisa nova com a minha filha. Eu não sabia que a Lady Gaga tinha inventado a homossexualidade. Mas a ideia, vai... Vamos anunciar que o Cuniga 2 vai ser um musical e vamos calar a Lady Gaga. É óbvio que você está... Esse teu propósito marqueteiro... Eu conheço uns aí que, ó, enlouqueceram. Só de saber que era musical e tinha... E tinha a Lady Gaga. A mãe dos gays. Você sabe até... Que tipo eu estou falando. Mas a questão é que... Eles não fazem nada com isso. Eles não exploram ela como cantora bem. Não exploram como atriz. E eu repito, ela é uma boa atriz. Mas ela não tem nada para fazer nesse filme. Enfim, é um desperdício. É uma coisa sem propósito. E se descaram todo o talento da Lady Gaga. E do Joaquim Phoenix. Porque ele é bom. Ele tem uma intensidade. Ele é um cara expressivo pra caramba, assim. E ele cantou bem. Não. Ele tem uma voz bonita. Nesse filme? Sim. Porque eu acho que quando ele fez o Johnny Cash. Você não deve ter visto o Johnny Cash. Tem um monte. É, mas... Esse filme, Walk the Line. Mais ou menos. É, mas ele faz muito bem o filme. Ter ganho um Oscar. E ele canta no filme imitando a voz do Johnny Cash. E aí, ele realmente tem uma voz. Ele canta... Dá pra ver que ele tem talento. Mas aqui eu acho que o propósito nem era ele cantar bem. Porque tem um momento que ele tá no telefone, assim. Que ele tá cantando no telefone. Ele canta. Ele desafina. Sim, mas é isso. Tem as suas cenas que eles estão cantando. Porque eles são pessoas na vida... Supostamente na vida real. Que começam a cantar do nada. Então, óbvio que não vai estar vendo. Mas que a voz dele é boa pra cantar. É. E ele é muito expressivo. Não dá pra atribuir o fracasso do filme ao Joaquin Phoenix ou à Lady Gaga. É um problema de roteiro, direção e, principalmente, de falta de propósito pra fazer o filme. Eu, enfim, eu fiquei... Uma pena. Fizeram um filme, mas não agregou nada na história. Só olha aí como ele é um perdedor e como mulheres são manipuladoras. No final de contas, o final... A gente pode resumir o filme. O filme é... Né? É isso. É isso que o filme é. Grande abraço. Grande abraço, Monsenhor. Falei antes.